Olá, hoje eu vim aqui no edifício Boulevard Brasil Residência da Construtora Ciaplan. Eu vou visitar um apartamento vazio, sem uso, que entrou para a falta da construtora FG. Está com uma facilidade incrível de pagamento. A construtora oferece hoje a opção do cliente comprar em até 100 vezes, com a entrada sendo uma das parcelas. Eu te convido a conhecer o empreendimento com a área de lazer completa e esse apartamento com 3 suítes, mais de 120 m² de área privativa. Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto 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 Eu sou o Demian, corretor, avaliador e especialista em alto padrão. Vou te deixar os meus contatos, caso tenha ficado alguma dúvida a respeito desse imóvel. Também disponho de unidades decoradas no mesmo edifício. Entre em contato hoje mesmo, terei o maior prazer em atendê-lo. Até a próxima.